E fala galera, suave aqui quem fala é o Thiago Galera, trazendo uma notícia rapidinha pra vocês sobre o Last Day Agora há pouco foi postado na página oficial deles lá Essa mensagem e essa imagem aí, na verdade esse gif Dessa animação do Last Day Bom, vou ler o que tá escrito aqui pra vocês Já falamos sobre o desenvolvimento do realismo em episódios anteriores do nosso blog Isso inclui não só adicionar funcionalidades adicionais aos caracteres Mas também melhorar o ambiente onde estamos Nesse momento estamos a trabalhar a adição de alguns lagos e pequenos lagos ao jogo Isso também nos permitirá adicionar pântanos mais tarde e talvez rios Quem sabe, fiquem ligados Bom galera, pegou todo mundo de surpresa né Essa imagem, esse gif aí como vocês estão vendo De um lago no jogo cara, onde eles estão desenvolvendo aí Que vai tornar o jogo totalmente mais bacana Cara, todo mundo tá aguardando aí Alguma coisa novidade aí Cada vez tá saindo mais novidades no jogo Esse lago galera, dá pra ver aí que você pode tá Entrando nele né, pegando os zumbis na estreita Na espreita É, creio que eles não invadem a água né Não sei, talvez não invadem né Por ser zumbis Vamos ver aí Mas é bacana né galera, adicionarem lagos Pequenos rios né E tem quem sabe pântanos também Que vai mudar totalmente o ambiente do Last Day É, do que a gente já tá vendo Mano, isso mostra aí que o jogo tá ficando foda Vai ficar mais foda ainda daqui pra frente né galera Eles mostraram aí ontem diversas imagens De diversas coisas bacanas no jogo Agora saiu essa imagem também Desse rio né Que por sinal tá muito bonito E creio galera que É, diferente dos lagos né Pequenas poças d'água que já tem no game É, acho que não vai precisar tá aumentando aí A qualidade gráfica do jogo Não sei se vocês sabem Se vocês aumentarem a qualidade gráfica do jogo Vocês conseguem ver Poças d'água no game Acho que pelo fato de ser um rio né Ter uma grande quantidade d'água Não vai precisar cara Mas vamos aguardar Eu gostei bastante galera Dessa imagem foi bem satisfatória né Comentem o que vocês acharam E o que deveria ser adicionado Além de rios e pântanos no jogo Comentem aí pra gente trocar uma ideia bacana Eu mesmo gostei demais galera Beleza? Mas bom galera Eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram Não esqueça daqui de super like Qualquer novidade eu trago pra vocês Se inscrevam no canal se for novo Ative o sininho de notificação aí Que é bastante importante Pra vocês pegarem Toda a novidade aí De primeira mão Que vinha aí sobre o Last Day E outros jogos também Tranquilo galera? Lembrando que a página do Facebook E do WhatsApp Tá aí na descrição Pra quem quiser fazer parte Corra e entre aí Que tem muitos jogadores Bastante gente bacana Trocando ideia lá sobre o game E fique à vontade Galera Um forte abraço pra vocês aí Fiquem todos com Deus Tchau